Olá! Oi, jovens, como vocês estão? Vocês estão bem? Senhores ouvintes, sejam bem-vindes ao Pátria Amada Cremidão. Como vocês estão? Todo mundo bem? Todo mundo fresco? Todo mundo animado, inspirado? Vibes? Não? Aquel, não. Não, você não tá vibes. Não, tá tudo bem, gente. Estou em reforma, estou sendo marceneira, aprendendo a passar e como não passar massa corrida na parede. Estou aprendendo a fazer várias coisas aqui, reformando minha casa, então estou cansada. Empoeirada, com a pele ressecada. Cansada e empoeirada. É a nova cabineira. Empoeirada e ressecada. Empoeirada e ressecada. Mas vai passar. Gente, antes de mais nada, nós somos um podcast de true crime com um cadinho de comédia, assim, a gente comenta coisas também, um pouquinho do universo da cultura pop, né? A gente dá uma risada de vez em quando. Se é o tipo de conteúdo que você gosta, se inscreve. A gente reclama, fofoca, grita, chora, ri, fica brava, porque nós somos... Milita. Milita, porque nós somos duas amigas, melhores amigas que adoram falar de crime e coisas da cultura pop, e é sobre isso que a gente fala. Então, a gente está aí num papo de amigas, e a gente espera que você se junte a nós. Sim. Puxa uma cadeira, faça um café, junte-se às amigas. Se você responder a gente, é o maior elogio que a gente recebe quando a galera comenta, nossa, eu respondi pra vocês. Eu fico falando com vocês e respondendo as conversas. Sim, por favor, se você faz isso, conta pra gente, porque isso deixa a gente muito feliz. Sim. E falando nisso, eu trouxe um caso que eu disse que eu ia fazer, faz alguns meses, eu falei que eu ia trazer esse caso. E na época foi uma história que eu só mencionei fazendo outro caso. E eu mencionei Anpassan, mas parece ser uma história tão estapafúrdia que teve gente nos comentários daquele caso que eu fiz, falando, essa história que você contou não pode ser verdade. A galera me questionou e disse que era pra eu fazer esse caso. Então, assim, como fui questionada, como... Tive minha índole, minha credibilidade questionada nesse podcast. Eu decidi trazer esse caso, finalmente chegou o momento. Que caso é? Você vai descobrir. Vamos lá. Eu vou contar pra vocês a história do Anton Pilipa. Senão, você vai saber no meio que história é essa. Eu não vou contar pra não estragar a surpresa. Tá. Como sempre, gente, minhas fontes estão todas aqui embaixo, na descrição do episódio. Quando você olhar lá embaixo, tem todas as fontes. Então, eu não tirei isso da minha cabeça, porque realmente me questionaram. Não, isso não é possível. É possível e você vai ver. Vocês verão. Não serei descredibilizada neste podcast. Sim. Não, brincadeiras à parte. Vou contar pra vocês a história do Anton, gente. A gente não tem muita informação sobre a infância e a adolescência dele. O que a gente sabe é que ele cresceu com os pais e o irmão, o Stefan Pilipa, em Vancouver, no Canadá. Assim que o Anton se formou, ele passou a se dedicar a trabalhar... Ah, eu sei! Agora eu acho que sei. Acho que sei. Tá bom, tá bom. Guarda essa informação, guarda. Vamos ver se você vai ter acertado ou não. Mas eu vou. Mas, tudo bem. Eu sou muito boa. Tá bom. Não, eu também acho. Eu acho que você é muito boa. Eu acho que você vai acertar. Mas eu vou ver. Assim, então, que o Anton se formou, ele passou a se dedicar a trabalhar em diversas organizações humanitárias de auxílio a pessoas carentes em Vancouver, Montreal e Toronto. E ele se descrevia como um ativista anti-pobreza. E ele dizia que a missão da vida dele era combater a disparidade social. Tá. Até aí, tudo ótimo, tudo perfeito. Tô achando incrível. Pensei, uuuh, Anton vem aqui, que maravilhoso. Mas, pois bem. Além de tudo, ele é muito bonito, gente, como vocês vão ver nas fotos. Tá. Pois bem. Entre 2009 e 2010, entretanto, ele foi diagnosticado com esquizofrenia. Hum. Mas, de acordo com uma matéria publicada pelo Daily Mail, a família dele afirmou que levou alguns anos pra encontrar ajuda de que o Anton precisava. E, de fato, começar o tratamento. Isso em qual década era? 2009 e 2010, mais ou menos. Não faz tanto tempo assim. Mas, é um lance... Gente, a esquizofrenia é uma doença bem, assim, bem complicada, né? Até porque, muitas vezes, como a paranoia é um sintoma, e a síndrome de perseguição também pode ser um sintoma, é muito difícil da pessoa tomar o remédio. Porque, às vezes, a pessoa acredita que o remédio é parte de uma conspiração pra que ela não veja determinadas coisas. Dependendo de qual que é o delírio da pessoa, ela enquadra o tomar o remédio como sendo algo perigoso pra pessoa. Uhum. Não sei se me expresso bem, não sei se deu pra entender. É tipo o Kanye West falando. Tão tentando me envenenar. As caras acham tanto... O Illuminati tá tentando me envenenar. Eles querem me envenenar. Ele é esquizofrênico? Não, ele é bipolar, mas ele não toma os remédios, então ele tem uns rants, assim. Se bem que, quando eu fizer o caso do Diddy, a gente vai descobrir que talvez o Kanye não esteja tão doido. Fica esse teaser, gente. Antissemita? Sim. Doido? Talvez. Talvez. Ou talvez não. Mas, bom, gente, voltando pro Antônio e pro caso do que aconteceu, a família diz que levou alguns anos pra eles encontrarem a ajuda que o Antônio precisava. Eles não abriram muito por que que isso aconteceu. Se foi uma resistência do Antônio ou se a própria família não sabia lidar, não conseguiu encaminhar, a gente não tem detalhes. A gente sabe que demorou um pouco. Que ele tinha esse diagnóstico desde 2009 barra 2010, mas que ele foi diagnosticado e não começou o tratamento. No dia 29 de janeiro de 2011, quando o Antônio tinha 34 anos e vivia em Vancouver, ele se envolveu numa briga. E foi algo, assim, aparentemente um pouco sério, a ponto dele ser formalmente acusado de agressão e parte de arma branca. E foi nessa mesma época que ele finalmente deu início a um tratamento com o psiquiatra pra controlar os sintomas da esquizofrenia. Não consta nas fontes se esse tratamento começou antes da agressão e a briga aconteceu em função de algum efeito colateral do remédio. Ou se a agressão aconteceu antes e foi como que um momento de tomada de consciência por parte do Antônio. Tipo, nossa, olha o que aconteceu, preciso fazer alguma coisa. Qualquer que tenha sido o motivo, o fato é que ele tava medicado e foi intimado a se apresentar à corte em março de 2012. Mas ele não compareceu ao tribunal. Quando ele ficou alguns dias sem dar sinal de vida, o irmão dele começou a ficar nervoso porque tava chegando a data dele pro tribunal e ele não falava nada, não falava se ele queria ajuda, se ele não queria, se ele tinha conversado com advogado, se não tinha. O irmão dele tava meio perdido em relação a isso. Eles eram muito próximos, mas em algum momento das vidas deles, eles se afastaram um pouquinho por conta da doença também, né? O Antônio, muitas vezes, ele se afastava, ele já era muito independente, mas depois ele começou a ficar um pouco recluso. A doença deixou ele um pouco recluso, segundo o irmão dele. Eu sei que depois que ele não apareceu no tribunal, o irmão dele ficou full pistola e foi procurar ele em casa e ele não estava lá. Claro. O Antônio, gente, a impressão que o irmão dele teve olhando no apartamento é que o irmão dele tinha sumido no ar, assim. É porque tava tudo lá. E sobre isso ele fala. Fazia pouco tempo que o Antônio havia se mudado pra um bairro distante de mim e não nos víamos com muita frequência. Quando percebemos que ele havia sumido, deixando pra trás documentos, roupas e sua casa, informamos seu desaparecimento de imediato à polícia e publicamos um cartaz na internet. Eu vou colocar esse cartaz aqui, até pra vocês verem, porque esse cartaz ficou famoso. No começo, o que a família pensou? Porque demoraram alguns meses, né? Alguns meses não, demorou mais de um ano pra ele ser chamado pra corte, né? Depois da agressão. Foi em janeiro de 2011 que ele bateu em alguém e ele deveria se apresentar em março de 2012. A família pensou que ele poderia ter, por um motivo ou outro, interrompido a medicação e ter tido um surto de estresse um pouco antes por conta da audiência e que ele podia ter ido a uma esparecida. Tipo, sumiu por uns dias, vai voltar pra casa, se desculpar, retomar o tratamento e enfrentar as consequências de ter perdido uma audiência. Eles achavam isso porque todos os documentos e as coisas dele estavam lá e não tinha sinal de luta na casa. Então não parecia que tinha acontecido nada, que tinha acontecido um assalto, nem nada assim. Parecia que ele tinha ido na... Tipo, parecia que ele tinha ido no mercadinho da Esquina e ia voltar, sabe? Então eles pensaram, gente, ele vai voltar, não tem nada aqui. É um homem de, na época, 34 anos, quase 35 anos. Então... Mas, gente, os dias viraram semanas, as semanas viraram meses e nada dele aparecer. Ele não voltou. Gente. E aí... O desespero. O desespero. E aí sobre isso o Stefan conta. Ele fala, o procuramos muito pelo país, mas nunca tivemos nenhuma notícia sequer, nenhuma pista. Era difícil manter a esperança de encontrá-lo com vida. Gente, nisso, a polícia já estava, né? Desde que o Stefan não encontrou ele na casa, a polícia já estava procurando por ele. Só que, quando passaram meses e ele não voltou, a polícia começou a levar o caso um pouco mais a sério. Não como um cara que foi dar um rolê, mas como uma pessoa que poderia ter sofrido alguma violência, sido levada ou algo assim. Então, a investigação da polícia seguiu e a família, paralelamente, começou a checar abrigo para pessoas em situação de rua, delegacias, necrotérios, tipo, tudo. Eles começaram a rodar. Eles começaram na própria cidade, né? E eles foram expandindo para as cidades do lado. Assim, a cada vez que eles não encontravam alguma coisa, eles iam aumentando o raio da busca, né? Uhum. E nada, gente. E a polícia também não tinha nada. E, depois de um tempo, eles começaram a pagar para os jornais das cidades, os jornais locais, imprimirem o cartaz nas edições, para ver se alguém achava alguma coisa. E nada. E, gente, o tempo foi passando nisso, os meses viraram anos. Não tinha um sinal, não tinha uma pista, não tinha um avistamento, não tinha nada. E a família começou a perder as esperanças. Não, e o desespero, porque se ele não levou nada, ele está completamente despreparado para enfrentar qualquer tipo de situação. E isso dá a entender que ele também não sumiu de vontade própria, porque se ele tivesse de vontade própria, ele ia levar a carteira, ia levar o óculos, ia levar alguma coisa pessoal. Sim, e por mais que ele estivesse um pouco afastado da família por conta da doença, não é como se ele ficasse anos sem dar sinal de vida, sabe? Sim. Ele aparecia, ele podia demorar algumas semanas, mas ele sempre entrava em contato, falava como ele estava, o que ele estava fazendo. Sim. Então, você vai entrando em desespero porque ele desapareceu do nada, não tem nenhuma pista, ele não entrou em contato, ele não levou nada que ele precise, então ele não desapareceu de vontade própria. Sim. É isso que a gente vê em 99,9% dos casos de pessoas que desaparecem sem levar nada. Sim. E sobre isso, o Stefan também conta um pouco de como foi para a família, né? Ele fala, quando alguém desaparece, você se dá conta de que não há muito o que você pode fazer. Nossa investigação empacou. Nesse período, eu estava extremamente frustrado o tempo todo, sempre com aquela pergunta no fundo da mente, onde ele está? O que aconteceu com ele? Eu comecei a falar para mim mesmo que ele estava morto, porque era a única justificativa que eu podia encontrar para explicar sua ausência. E para conseguir seguir com a sua vida, né? Porque senão a sua vida está sempre parada do mesmo jeito, esperando seu irmão chegar. Sim. E ele tinha a família dele também. O Stefan, quando isso aconteceu, ele já era casado e tinha uma filha de 10 anos já. Então, assim, tinha a família dele. Por mais que, claro, é o irmão dele e tal, por mais que uma parte da mente dele sempre esteja lá, não dá para você parar com a sua vida. É injusto para a sua família que está com você, você parar a sua vida. Ah, e daí eu acho que vira meio que uma coisa de autodefesa, sabe? Você aceitar que ele está morto é muito mais fácil do que você acordar todo dia esperando. Será que esse é o dia que ele vai voltar para casa, sabe? Ou será que esse é o dia que a polícia vai bater aqui? Que eu vou ter uma má notícia? Ah, porque a sua vida fica parada se você ficar esperando, né? Então, eu acho que meio que vira um mecanismo de defesa. Você só se convencer de que ele está morto, porque 99% dos casos ele estaria. Sim. Eu tenho feito muito caso de pessoas desaparecidas ultimamente, porque é um assunto que tem chamado mais minha atenção. E você percebe o efeito que isso tem na família, nas pessoas próximas, assim. Muda completamente a vida. Muda a sua noção de segurança, a sua noção do que é certo e do que é errado no mundo. A sua... A impressão que dá, principalmente nesses casos que parece que a pessoa só evaporou no ar, a impressão que dá é que tudo que você tem como certo na sua vida é questionado. Então, na verdade, eu não consigo imaginar o quão difícil deve ter sido. Ah, não, é desesperador. E pela experiência mesmo que a gente tem pesquisando esse material, né? Consumindo até coisas, assim, documentários e vídeos e tal relacionados a casos de pessoas desaparecidas, a gente sabe que quanto mais o tempo passa, menores são as chances da pessoa que sumiu ser encontrada com vida, né? Uhum. Em muitos desses casos, inclusive, a polícia é super criticada pela demora em agir nas primeiras horas depois do desaparecimento de alguém. Porque são as horas que eles falam que são cruciais pra que essa pessoa seja encontrada com vida, né? Uhum. Não tô falando que foi o caso da gente. A família do Antônio não falou nada da polícia. Aparentemente, a polícia agiu super corretamente nesse caso. Uhum. Mas não tinha pista, não tinha pra onde andar. A impressão que dava mesmo é que ele tinha sumido no ar, gente. A impressão que dava é que aliens tinham levado ele embora. E esse caso... Só que esse caso tem uma reviravolta. E assim, é uma reviravolta que vai fazer a gente acreditar em aliens. Porque não é possível. Eu me questionei sobre os ETs. Uhum. E vamos falar da reviravolta. Então vamos lá, gente. Vamos dar um salto no tempo. E vamos pra novembro de 2017. Quando a polícia rodoviária de Porto Velho, em Rondônia, abordou... A Natália já adivinhou que história que é, gente. Uhum. É a melhor história. A polícia abordou uma pessoa que supostamente estava em condução de rua. A gente... Tipo, a polícia não sabia dizer, mas parecia que sim. E essa pessoa estava perambulando em meio aos carros da BR-364. Uhum. E ela estava colocando em risco tanto a própria vida quanto a dos outros motoristas. Por conta disso, essa pessoa foi apreendida e questionada. Mas ele não parecia falar português. E ele não tinha nenhum documento com ele. Ele estava usando uma bermuda azul e uma camiseta. Ele estava descalço. E ele não parava de proferir, tipo, xingamentos e palavras desconexas. Ele não estava falando nada com nada. A sorte dessa situação toda é que a policial... Um dos policiais que apreendeu ele era uma mulher que se chama Helenice Campos. Grande Helenice. Grande Helenice. Helenice é a nossa heroína. Helenice seria a pátria madre, eu acho. Sabe por quê? Primeiro, ela percebeu que ele estava falando inglês. Ela perguntou o nome dele, de onde ele era. Ele não deu o nome, mas ele disse que ele era do Canadá. Uhum. E aí, com base nisso, ele foi levado para um hospital em Porto Velho. E a polícia começou a fazer contato com o consulado canadense para tentar identificar quem era esse homem. E nesse meio tempo, a Helenice, pátria madre, ela já tinha morado no Canadá, gente. Ela, inclusive, tem cidadania canadense. Olha, que bom. E ela decidiu que ela ia usar os contatos no país que ela tinha, do tempo que ela morou lá, a comunidade que ela conhecia e tal, para ajudar a identificar esse cara. Ai, Helenice. Ela postou... Sim, ela postou uma foto do homem no Twitter. E aí, ela acabou sendo procurada pelo Stefan, o irmão do Antônio. Então, o Stefan reconheceu a fotografia do Antônio. Gente. Tipo, esse é meu irmão. Ele está no Brasil. Mano. Ele foi só caminhando e cantando e seguindo a canção, tá ligado? Ele foi, tipo... Mas, enfim, a gente vai chegar nas peripécias de Antônio. Sobre isso, a Helenice conta. Ela fala... Eu sabia que o lugar dele não era ali. Antônio é um tipo muito diferente de nós, brasileiros. Ele se destacava. Quando eu conversei com ele, ele não me passou nada muito confiável e me deu bem poucos detalhes, mas disse ser do Canadá. Pensei. Se ele é do Canadá, tenho certeza que consigo encontrar sua família. Olha essa Helenice, que maravilhosa. Maravilhosa, rainha. E a Patria Mother. Eu consigo... Morou no exterior. Eu consigo. Me dá cinco minutos. Exatamente. Cinco minutos e uma internet boa. Relaxa. Gente, imagina a reação do Stefan, do irmão. Mano. Fazia cinco anos? Cinco anos. Ai, gente. Esse é o sonho de todos os pais que têm um ente querido desaparecido. Sim. Que têm um filho desaparecido. Que têm um primo, um irmão, uma... Mano. Sim. Ele diz que ele ficou maravilhado de saber que o Anton estava vivo. E ele falou... No fundo do meu coração, eu sabia que ele não podia estar realmente morto. Ainda assim, fiquei em choque. Foi uma emoção indescritível. Porque uma pessoa perdida na família deixa todos em uma espera interminável. É algo que é difícil de explicar. É como uma morte em vida. Porque não se sabe se a pessoa morreu, se ela está doente, se ela está comendo. Isso abala todos, para sempre. Ah. E aí, enquanto o Stefan começou os trâmites para conseguir trazer o Anton do Brasil para o Canadá, né? Só que, nesse meio tempo, o Anton fugiu de novo. Eita, Anton. Mas, dessa vez, a polícia toda estava avisada, né? Tipo, todos os postos da Polícia Rodoviária Federal foram avisados que tinha um andarilho loiro, barbudo e grande que estava, tipo, perambulando pela Amazônia. Ah. Ele foi encontrado, gente, já na fronteira com o Manaus, na BR-319. Dessa vez, por uma policial rodoviária chamada Maria Furtado. A Maria conta. Ele xingava muito, mas não era violento. Eu gosto do Anton. Ele deixou todo mundo preocupado. Ele causou o maior estresse. E ele está puto. O que, em si, é uma característica admirável. A pessoa causa todo o foar e ela mesma fica indignada. Gente, sim, foi isso. Ele estava puto. Ele estava puto. Como se ela fosse... Tipo, ele está andando na BR, fazendo um negócio completamente perigoso, causando... Tipo, colocando a vida de todo mundo em perigo, mas ele está sendo inconveniente. Como é que é? Ele está sofrendo uma inconveniência. É. Anton. Gente, é Anton. Não, é isso mesmo. Divo. Divo. Divo não muito acessível, né? Nada acessível. Nada sensato. Nada sensato. E ela fala... Ele xingava com a boca, mas não com o olhar. Ah, eu entendo o que ela quer falar. Sim. Ela falou... Fiquei emocionada de poder ajudar nessa história, porque são raríssimos os andarilhos que fazem o caminho de volta pra casa. Aí levaram ele de novo, só que dessa vez ele foi pro hospital Eduardo Ribeiro, em Manaus. E nesse meio tempo, o Stefan estava atrás da documentação necessária, né? Pra trazer o Anton, porque como a gente falou, ele saiu sem nada. E de levantar dinheiro, pra pagar as passagens e tudo mais. Sim. Então, esse processo todo demorou algumas semanas. Enquanto isso acontecia, o Anton teve o suporte da esposa do cônsul do Canadá, em Manaus, que era psiquiatra. Ó a sorte. Olha. Então, ainda no Brasil, ele voltou a tomar a medicação pra esquizofrenia. Como tem gente boa no mundo, às vezes, né? Às vezes a gente ouve uma história que você fala, nossa, tudo deu certo. Como tem gente boa no mundo. Mano! E agora, eu vou trazer o que todo mundo deve estar se perguntando. Como ele foi parar no Brasil? Sim, qual que foi a rota? Bom, gente, ele não deu entrevista depois de tudo que aconteceu, tá? O porta-voz dele foi o Stefan, mas também o Stefan não falou muito. O que a gente sabe? A gente sabe que por algum motivo que nem o Anton sabe explicar, ele decidiu que ele precisava ir até a Biblioteca Nacional da Argentina, em Buenos Aires. Eu amo esse homem. Ele decidiu que ele tinha que ir lá. Sensacional, tio. E aí, o que ele fez? Ele saiu de casa com uma mochilinha. Tipo, com duas trocas de roupa, sem documento. Ele realmente saiu sem documento. Mas ele tinha levado uma troca de roupa e tal numa mochila. Você sabe quando, às vezes, a gente conta uma história que eu falo que, se isso acontecesse comigo, ia sair andando, ia estar na Argentina uma hora dessa? Sim! Esse foi o sonho do Anton, cara. Ele fez literalmente o que eu falo. Tipo, ele... Não, isso daqui não é pra mim. Eu vou pra Argentina. E saiu caminhando até a Argentina. Ele fez... Natália, ele pode ser só uma gêmea. Já pensou? Porque eu sempre falo que se tiver um, sei lá, um demônio na minha casa, um espírito, que eu vou só sair andando. E uma hora dessa eu já tava na Argentina, já tinha mudado o nome pra Juanita. E ele fez isso. Ele fez... Gente, eu não sei qual foi a pira. Não sei se ele cismou que tinha alguma coisa que ele precisava pra defesa dele no tribunal. Não sei. Nem ele sabe. Mas ele decidiu que ele precisava ir até a Biblioteca Nacional da Argentina. Então, ele saiu de casa com uma mochilinha. E ele tava de sapato. Só que ele acabou sendo roubado diversas vezes no meio do caminho. E aí ele acabou sem nada. Ai, tadinho. Gente, de alguma forma, ele conseguiu percorrer 10 países a pé. Sem documento. Sem documento. E sem nada. Ele falou que ele... A maior parte do trajeto ele fez a pé. Mas que em alguns momentos ele pediu carona e se escondeu em carrocerias de caminhões. E o pior... Gente, pior não, né? O mais bizarro. Ele chegou na Biblioteca Nacional da Argentina, em Buenos Aires. Ele chegou na biblioteca, entrou e pediu em inglês pra atendente pra fazer uma carteirinha, né? Pra fazer um cadastro. Só que ele foi proibido de fazer o cadastro porque ele não tinha nenhum documento. Ele chegou na Argentina. Ele chegou, ele chegou. Então, ele desceu até a Argentina. Vocês vão ver o mapa. Eu vou colocar aqui o mapa do caminho que ele fez. Ele desceu até a Argentina. Chegou em Buenos Aires. Pediu pra fazer uma carteirinha da biblioteca. Mas ele foi expulso. Tipo, ele não podia pegar nenhum livro porque ele não tinha nenhum documento. Então, ele não podia acessar os livros que estavam lá. O que que ele pensou? De lá, ele pensou, ok, vou pro Brasil. Porque ele ouviu falar muito bem do Brasil. Ele achava que o país era vibe. Tipo, ele falou, ah, parece ser um belo país. Vou para o Brasil. Gente, ele andou aproximadamente 800 quilômetros a pé e descalço dentro da floresta amazônica. Nesse período, todas as unhas dos pés dele caíram. Mano. Além do Brasil e da Argentina, ele passou pelos Estados Unidos, pelo México, pela Guatemala, pela Costa Rica, pelo Panamá, pela Colômbia e pela Venezuela. Tudo isso sem levar um puto no bolso, sem mochila. Usando só o charme dele. E sem nenhum documento. Só o corpo, o talento e a confiança. Era isso que o Antônio tinha. Eu não levo nada de casa. Eu só levo meu corpo, meu talento e a confiança, né? E não dá nem para falar que ele agarrou a oportunidade com unhas e dentes, porque ele nem tinha mais unha. Gente, ele diz que ele sobreviveu comendo frutas que ele encontrava no mato e revirando latas de lixo em busca de restos de comida e roupas. Além de ter recebido doações de alimentos ao longo do caminho, né? Mano, no total, ele percorreu mais de 16 mil quilômetros nos cinco anos que ele ficou desaparecido. E ele praticamente não se comunicou com ninguém, porque ele não falava nem espanhol, nem português. E ele tentava não chamar muita atenção para conseguir passar sem documento. Então, mesmo nos países, tipo Estados Unidos, que a galera falava inglês, ele tentava não conversar. Você imagina? Cinco anos, praticamente, sem falar. Gente. Cara, eu não sei o que... Tipo, eu tô com... Eu tô feliz que ele tá bem, mas dá uma dor no coração de imaginar a solidão que ele sentiu todos esses anos. Sabe o que ele fala sobre isso? Ainda bem que você tocou nesse ponto, porque sobre isso ele diz Eu nunca me senti sozinho. Tive muito o que pensar por anos, dormindo ao relento. Viver é muito simples, nós não precisamos de muito. Gente, e aí, sobre a jornada, né? Ele afirmou que ele encontrou algumas pessoas que ele chama de pessoas ruins. Ele fala some bad people, né? Mas que a quantidade de pessoas generosas que ele encontrou foi muito maior. Especialmente nas semanas em que ele ficou no Brasil. O Stefan conseguiu levantar mais de 13 mil dólares com campanhas de financiamento coletivo. E ele chegou no Brasil pra buscar o irmão em janeiro de 2018. E ele falou que ele ficou muito surpreso com a aparência do Anton. Ele fala, ele estava com um aspecto muito judiado. Os rigores de sua jornada afetaram seu corpo e rosto. E ele tinha muito mais cabelo do que da última vez que o vi. E o Stefan também conta que ele percebeu uma deterioração grande na saúde mental do Anton. Sim. E ele acredita que o Anton foi encontrado, assim, exatamente a tempo. Porque se ele fosse encontrado alguns meses depois, talvez o dano à saúde mental dele fosse irreversível. Talvez eles não conseguissem trazê-lo de volta, por assim dizer. E poucos dias depois de se reencontrarem, eles voltaram juntos pro Canadá. Onde o Anton iria se reencontrar com a mãe, 65 anos, e a sobrinha de 15. Gente, assim que ele desembarcou em Toronto, ele foi preso. Porque lembra que ele tinha que se apresentar em corte? Ai, coitado. Gente, dá um tempo pra pessoa dizer um oi pra família, tomar um banho, sabe? Se acalma. Sim. Ele foi preso. Temos tempo. Assim que ele desembarcou, sob a acusação pendente de agressão. Mas ele... Parece que a polícia sabia da situação. Foi meio que uma prisão simbólica. Porque... Claramente, ele tava numa situação difícil mentalmente. Sim. Ele provou. Eu acho que essa foi a maior prova. Tipo, ao invés dele lutar na corte, falando, olha, eu tenho esquizofrenia. Ele falou, quer saber? Eu vou provar. Eu vou mostrar pra todo mundo que eu não estava bem no dia da agressão. Hold my beer. É. Gente. Então, ele foi imediatamente solto sob fiança. E teve... Sabe aquela audiência de 2012? Ela foi remarcada pra fevereiro de 2018. A gente não sabe o que aconteceu, mas a gente imagina que, tipo, ele não foi condenado. Ele deve ter sido condenado a alguma coisa, tipo, um serviço comunitário, alguma coisa assim. Mas a justiça canadense não divulgou o que aconteceu. E sobre todo esse incidente, o Antônio diz... Eu sei que eu tenho muita sorte em estar vivo, de alguém ter me ouvido para ser encontrado. E estou muito feliz por poder voltar para minha família. E essa é a história do Antônio Filipa, gente. O homem que foi a pé do Canadá até a Argentina, subiu para o Brasil e foi encontrado aqui depois de percorrer 16 mil quilômetros, sem documento, sem roupa, descalço, sem falar a língua. Sem unha. Sem falar português, sem falar espanhol. Ele saiu, literalmente, só com o corpo, o talento e a confiança, gente. E o carisma, gente. E o carisma. Se você tem carisma, você chega onde você quiser. Sim. Gente do céu, que loucura. Pois é. Que loucura. Que loucura. Bizarro, bizarríssimo. Cara, eu estou passada. Quando você falou dessa história, eu achei que... Tipo, eu achei ela... Eu não desconfiei de que ela não fosse verdade. Eu sabia que ela era verdade, se você estava falando. Mas eu não... Sabe quando você não dá muita... Você não pensa nos detalhes? Então eu nunca parei para pensar nos detalhes. Mas eu acho que eu vou ficar dias pensando em cada detalhe das coisas que ele deve ter passado. Dez países. É muita coisa. Mano. Dez países. Como que ele passou pelo Panamá? Do Panamá para... Ai, tem o... Tem o canal, né? Mas passa, tipo... Tem balsa para veículo, não tem? Ele deve ter pegado balsa. Então, mas como? Sem documento, sem nada. Eu acho que fronteira ele passou escondido em carroceria de caminhão. É? Não pode ter sido... Que loucura, cara. O cara abre um container de batata, tá ele lá. Olá! É que depende da fronteira. Eu acho que a mais difícil deve ter sido dos Estados Unidos. Tipo, Canadá e Estados Unidos. Só que ir dos Estados Unidos para o México é muito fácil. É difícil eles pedirem... Óbvio. Mas... Não, mas é bizarríssimo. Bizarro. Como? Sabe? É isso que eu falo. Você acredita em ET. Porque parece que os ET tiraram ele de um canto e jogaram no outro, né? Ah. Mas não, gente. Isso mostra que você tem que acreditar em você. Tá vendo? Acredite em você. Acredite no seu charme, no seu carisma. No seu corpo, no seu talento, na sua confiança. Isso. Porque isso vai te levar... Bom, talvez até Rondônia. Mas vai te levar... De repente te leva até a Biblioteca Nacional da Argentina. Vamos não saber. Mas leva esse seu documento, gente. Porque senão, já vimos aqui que eles não vão deixar você fazer a carteirinha. Gente, eu adorei. Adorei mesmo saber. Porque, tipo, eu tenho... A gente sabe que é uma doença extremamente séria. Mas não tem como não rir e não ficar feliz e não ficar alegre. Porque foi... É uma das histórias, das únicas histórias de desaparecimento que tem um final feliz. Sim, deu certo. E tem elementos engraçados. E deu tudo certo. E a família tá feliz hoje. Tá todo mundo bem. Ele se reencontrou com as pessoas. Por mais que seja uma doença extremamente perigosa, extremamente triste, extremamente delicada. A gente sabe que ele tá sendo bem tratado. E que ele tá com a família dele. E que deu tudo certo no final. Então... E até as alucinações dele são maravilhosas. Vou pra Argentina. Preciso ir na Biblioteca Nacional da Argentina. Sensacional. Grande, Antônio. Muito bem. É isso, gente. Depois conta pra gente o que você achou. Se você já saiu correndo, já seguiu o seu impulso de vou embora. E deu um perdido uns dias pra pensar. E aonde você foi parar. Aonde você foi parar. Conta pra gente. Isso. E... É isso. Sejam bons. Busquem conhecimento. Andem sempre com documento. Sim. E não se esqueça que todos os domingos tem vídeo novo aqui no canal. E toda segunda-feira tem episódio completamente diferente e inédito no podcast que tá no Spotify, Deezer e demais agregadores em qualquer lugar onde você baixa seus podcasts. E vai lá dar uma força pra gente. E são episódios diferentes. Então você tem dois episódios por semana. Sempre um caso criminal com um pouco de cultura pop, fofoca, humor e esse tipo de coisa. Yes. E tchau. Boa semana. 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 Obrigado.